Ora boas pessoal cá estamos para um novo episódio de Walking Dead Survival Incend Agora a caminho de Lemon Hill furam-nos o pneu e eu vou vos mostrar então o que fazer nesta situação Vamos entrar na localização com a faquinha e com o nosso machadinho E temos de procurar por um pneu na área Está aqui montanhas de walkers Como é que eu vou encontrar um pneu aqui na área Vai ser difícil mas tem de ser Ora então vamos a este Pronto Dá para aqui mais algum Tomar ali mais uns tantos na zona Anda 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 cá o pai Vai ser difícil de encontrar um pneu Bem Seguimos para bingo Já veio mais um Isto tem de ser um 1 se não Nem outro Sempre para haver cartuchos E cortamos de um braço Gostei desta situação Mais um Isto tem de cortar um braço também este Solta a cabeça e tudo É disto como o povo gosta pessoal Está a ser um bocadinho sangriante este episodio Liga a lanterna que acaba aqui Uma garrafinha Uma garrafinha Dá sempre jeito E o cabrão dá-me uma estalada Isto está um bocadinho mal feito Não dava a ninguém cá dentro Mas pronto Vamos seguir Vem mais um Deixar que ele venha Pode cortar a cabecinha Ou um braço muito Cabecinha fora Deixar Eu vou tentar então Meter aqui o MRE Faz que a vernege é o máximo Exato Atacar pelo menos um dentro Já me fodi Até a música diz que já me fodi Até a música diz que já me fodi Estava eu tão tranquilo da vida Estava melhor Estava melhor Um Mais Estava melhor Terno Um Um Cada vez há menos zumbis, vou ligar a lanterna para fazer um bocadinho de impressão. A gente tenta chamar mais um zumbi para cima de nós. E vem um. Deixá-lo vir sozinho. Encontra um zing neles. Cabeça fora. Como se quer. Encontra um zing neles. Cabeça fora. Ali não há nada. Hum, foi longe de mais. Fomos longe de mais. Isto agora foi assim um bocadinho para a risquinha. Onde é que há filho, vá. Cabeça fora. Isto levantou-se. Ao mesmo tempo é que não. Isto está a ser uma coisa agresta. Está a ser uma coisa agresta. Isto é uma coisa agresta. Não há pneu para ninguém. Está a ser uma coisa agresta. Não há pneu para ninguém. Não há pneu para ninguém. Aqui não há nada. Um pneuzinho que dava jeito. Acho que percorri o mapa inteiro. Ainda agora vindo ali não estava zombi nenhum. Agora já está. Uma MRE. Eu vou aproveitar para comer. Ora já estive aqui, podia ter ido por aqui. Fui um bocadinho parvo. Já estão mais zumbis aqui na zona. Já dei voltas e voltas e não encontro nada. Onde é que será que é na merda do pneu? O pneu não podia roubar os pneus aí estes. Vem do nada. É mesmo para assustar o pessoal. Ah supostamente um pneu devia estar na garagem não é? O pneu é de TA. Não é para mim. Não é para mim. Não é para mim. Estranho. Onde é que eu vou arranjar um pneu? Hum? Sugestões pessoal para pneus. Não é para mim. Está bem. Está bem. Está bem. Não é agreste Está no ar e não vai me fazer bem Hum... 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 Já estão fazendo respawn, nos jambes? Hum... 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 Nada de pneus... Hum... Supostamente, vou entrar para aqui, certo? Hum... 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 O que é isto? O que é isto? Hum... Ele mostra-me qualquer coisa, mas não me deixa apanhar Que estranho... Hum... 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 Esse é um cadeado... Hum... 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 Espantoso... Ninguém vivo, não há pneu... Hum... Hum... Estás bom pá? Hum... 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 Se é que É, devia... Hum... Não. Está agresto, pessoal. Está agresto. Aqui já fui. Olha aqui o pneu. Foda-se, estamos a fazer o olho, pá. Andem aqui as voltinhas. E o pneu está aqui, pá. O pneu está à mão de semear. Dá para pegar gasolina também. Deu para perder um bocadinho de vida? Pode ter tudo. E seguimos então para Lemon Hill. Lá para a estrada, claro. Sempre para andar. E aí, Overheating. Pronto. Isto não se pode ter tudo. Ora, deixa-me então passar algumas coisas. Para... A nossa... Bagagem. As garrafitas. Carrafitas não dá? Obra, a gente está cheia. Ora. Flare, set drinks, MRs... Siga para Bingo. Vamos então entrar na localização. Que é exatamente igual a esta! Uau! E agora tenho de arranjar outros carros. Penso eu de que... Sempre para haver cartucho. Tentei chamá-los um a um. Se der. Tentei chamá-los um a um. Alelui, já percebeste? Vou tentar cortar o outro braço. Ah, não. Queria também cortar o outro braço para ver o que é que tu fazias. Queria também cortar o outro braço para ver o que é que tu fazias. Isso não é uma trinquinha era. Vem cá o pai. Vem cá, vem cá. Isso. Senão! Lemaneeen. Não tenes de nada! Espera-me que ia ser quando me vem, pá! Tão loucos a pista. Vem cá! Toma! Zuncante! Vai cá! Toma! E... Zuncante! Próximo! Já não tem um braço! Ah porra! Isto tinha de trincar Bem, de ultima vez Levantou-se um gajo Esta vez não Está aqui O que precisávamos Voltemos para o veículo Pelo visto pessoal Tudo que nós precisamos está sempre ali Mas mesmo assim é difícil Vamos tentar procurar a nossa viagem Vou continuar a assistir pela autostrada E agora Há um gajo mecânico Que pode ter suprimentos Ele pede-me para ir para a garagem Vamos procurar a garagem E penso se esteja no mesmo sitio Mas vamos lá ver É exatamente o mesmo sitio Vamos fazer exatamente a mesma coisinha E ver se está ali também As coisinhas que a gente quer Vamos ver Ora então Vamos até fazer isto nas calmas Novamente Vamos ver se algum deles percebe que eu estou aqui Exato Isto tem um faz bem Beleza? Beleza que é pior Não é muito verdade Já percebeu Vamos chamar este Caramel aqui Aqui vem este Está Ah! Com esta que me fudeste! Vamos esperar-me, vá! Vamos arrancar uma coisa? Não? Acho bem... Eu compro-me! Ainda estava a precisar de gasosa. Ui! Queria as gambas, não? Eu deixo-te matar. Não. Estou para isso. Estou para isso, pá! E vou insistir outra vez na outra estrada que eu sou um gajo muda que eu morro. Sim, senhor. Eu só não posso esperar para ver o look das imagens que eu não sei. Finalmente chegamos em Lemon Hill. Estão a fazer bem para nós amanhã? Claro que eles irão. Mas estamos a precisar de gasolina. Sim, eles estão a ouvir. Não pegue as pantas todas em um monte, senhor. Caramba! Você viu isso? Centenas de elas. Como uma convenção de Walker. Estão indo direto para o clube. Temos que parar-lhes ou nunca conseguiremos. E pronto. Estamos em Lemon Hill. Finalmente. O episódio de hoje foi um pouco mais longo até chegarmos a Lemon Hill. Eu vou a esquerda e a esquerda. Você vai à direita e me encontre no meio. O que estamos procurando? Qualquer coisa que vai parar aquela parada de pagos chegando na barra. E pronto. Já estamos em Lemon Hill. Eu tenho que ir para aqui. Pelo que ele me diz. Eu acho que está a fazer a distância no caso da zona. Estão a ficar a perda de raiz. Estão a ficar a ficar-lhe em uma área. Não estou a gostar muito. Eu estou a gostar muito. da zona. Estou à estação de gás, que eu encontrei na igreja. Encontrei algo interessante. Oh, é sininho. Não é legal! Ele diz para pararmos a manada de zombies. Já vejo ali um Tenho as coisinhas boas Mas coisinhas boas não há? Como é que eu... Agora, o Merle está ali Penso eu Vamos sentar Este mantel de outras não dá Matel de outras não dá Isto não abre Tá giro, tá? Eu tenho uma manada de zombis atrás de mim Isto tá giro, tá? Tá quieto à frente É o Rambo Style Ele manda-me para aqui Ele manda-me para aqui Ele manda-me para aqui E vou fazer os autógrafos outra vez Oi Tudo bem Toma-lá um autógrafo No meio da testa Estás bom Mais um autógrafo Mais um para ti também Que é o próximo Exato Próximo É esta senhora Com certeza Próximo Este senhor para o neto Ora o próximo Esta senhora para o filho Este senhor Esta senhora Com licença O menino Era uma autógrafa Para a namorada Para o netinho Eu já fui com o caralho Agora Para a senhora Para a avó Para o avô Para o mal mais novo. E pimba, eu estou a limpar os sabelos todos. Que é uma pinta doida. Consença. E já fui com os porcos. Como era lógico. Nem se esperava outra coisa. Que preguiça. Para o mal é que se escuta o outro. Eu queria deixar os潮os de morrer. Eu vou a limpar a costa do outro. Eu vou a limpar a costa do carro. Eu vou a limpar isso. Espere-me à cidade de combustível. Eu trouxe-me à estrada de combustível. Ela vai ser linda. Apai. Eu vou a limpar a passagem de combustível. Com o carro eu peguei. Ora como que eu vou fazer isto? Será que ainda tenho aqui as gajofinhas? Ai sim senhora! Só viram 2 a 3! Mais uma! Mas tem de ser mesmo assim! Tem de ser mesmo assim! Não é mais uma puta! Mais um cabrão! Mais uma! Pelo da lampeira! Tinha-me 10 mamas! Mais um lampeiro! Ui meu amigo! Assim não chegas a hora nenhum! Parece que faz mais a cabeça comigo! Que caralho! Me deu um pulo do caralho! Vá! Vem o velhote! Foda-se cabrão do velho! Bem! Mas fiz outra vez! O truque da garrafita! Dá sempre jeito! Lá com o caralho a garrafita! Como podem ver! São os quans! Não tenho balas para todos! Não tenho balas para todos! Eu acho que tenho mesmo a matá-los todos! Não tenho balas para todos! Merle! Abra a porta filha da puta! Pronto! Já me fudiu! burro! Não tenho balas para todos! Não tem balas para todos! Não tem balas para todos! Eu espero que tome! Ele é mais um. Tem de ser assim aos poucos e poucos. São muitos, eu não consigo limpar os todos. Ele é mais um. Dois? Quando vai crescer esta? Foi para trás. Não abre a porta, pá. Não abre a porta, filha da puta. Como é que és que eu entri? Caralho. Vamos tentar a ultima garrafita. E tu achas o que podes quiser. Não abre a porta. 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 Estou fulido Estou fulido Estou fulido O cobrão do marlo está-me a foder Estou fulido Isto não vale a pena Estão sempre a spawnar Estou dando autógrafo Mas é Estou sendo autógrafo novamente Estou fulido Mais um E agora vou mostrar-vos Como é que se morre Há campeão reparem Aaaaaah Aaaaaah Se pate em tudo Ora, ali isto só para localizar A manada De Walkers Mas como ali Não me deixa sair Mas como ali Não me deixa sair Então Isto é assim um bocadinho para o Agreste Vamos tentar novamente Vou mandar ali Para cima Vou mandar ali Para cima Um cada vez Faz favor Um cada vez Um cada vez Isto é preciso haver respeito E organização Quero Eu vou mandar testa Com licença Com licença senhora Tá aqui Com anticator e tudo ... ... ... ... ... ... ... Estou a fazer-se a mais, estou a mais perto. Oh, Merle, estás parvo? Larga a guita, caralho! Ah trincaste-me cabrão E pronto pessoal foi o vídeo de hoje Para a semana vou vos mostrar como se passa esta parte Espero que tenham gostado Metam um gosto no vídeo Subscrevam o canal Deixem comentários e sugestões para próximos vídeos Obrigado a todos e até a próxima pessoal